Eu não sou mais quem você deixou, amor Boa Lapa, deputada, beijo todas, beijo bem Madrugada, sol Maria, manhãzinha de ninguém Noite alta, é meu dia, minha orgia, é meu bem Eu não sou mais quem você deixou de ver Boa Lapa, deputada, beijo todas, beijo bem Madrugada, sol Maria, manhãzinha de ninguém Noite alta, é meu dia, minha orgia, eu não sou mais quem você Me deixou, amor Boa Lapa, deputada, beijo todas, beijo todas, beijo bem Noite alta, é meu dia, minha orgia, o meu bem Eu não sou mais quem você deixou de ver Boa Lapa, deputada, beijo todas, beijo todas, beijo bem O dia, 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 Decotada Viro Otais Beijos sem Madrugada É meu dia Manhã De ninguém Noite alta É meu dia E a lojinha O meu rei E eu Não sou mais Hoje 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 Maravilhosa! Maravilhosa!